Olá, amigos do meu canal no YouTube! Eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei... Uma resolução para uma equação polinomial do segundo grau. Se você apoia esta iniciativa, já deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo sempre que a gente lançar um novo vídeo por aqui, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! Vamos começar determinando os coeficientes associados a esta equação polinomial do segundo grau. Estes coeficientes a gente indica normalmente pelas letras A, B e C. A corresponde ao coeficiente do termo em x². Neste caso, A vale 3. B corresponde ao coeficiente do termo em x. Neste caso, ele vale menos 2. E C corresponde ao termo independente de x. Neste caso, ele vale menos 16. A gente diz que A, B e C são os coeficientes associados à equação polinomial do segundo grau. A gente tem aqui esta equação polinomial do segundo grau. Seus coeficientes são 3, menos 2 e 16. Resolver a equação significa determinar os possíveis valores para x que tornam essa igualdade verdadeira. Para resolver uma equação como essa, a gente pode tomar o seguinte caminho. A gente já determinou os coeficientes. Agora, a gente vai calcular o discriminante, o famoso delta. Existe uma fórmula para o delta. Essa fórmula é assim, B ao quadrado. Aí você tem menos 4, que multiplica o valor do A. E a gente ainda deve multiplicar também pelo valor do C. Essa fórmula é sempre assim. Vamos ver como é que fica neste caso. Neste caso, o B vale menos 2. Então, eu vou substituir B aqui por menos 2. Como é negativo, eu vou colocá-lo entre parênteses. Então, aqui está menos 2 ao quadrado. Em seguida, eu tenho esse menos 4 da fórmula. E ele deve multiplicar o valor do A, que neste caso vale 3. E a gente deve multiplicar também pelo valor do C, que neste caso vale menos 16. Como ele é negativo, eu vou colocá-lo aqui entre parênteses. E vamos em frente. Menos 2, assim, entre parênteses ao quadrado, é menos 2 vezes menos 2. E o resultado é positivo, é 4. Na multiplicação de dois números com sinais iguais, o resultado é positivo. Então, menos 2, assim, entre parênteses ao quadrado, é menos 2 vezes menos 2. E o resultado é 4 positivo. Em seguida, eu tenho aqui, ó, menos 4 vezes 3. E o resultado é menos 12. Temos aqui menos 4. E temos aqui o 3 positivo. Na multiplicação de números com sinais diferentes, o resultado é negativo. Mas, em seguida, ainda temos menos 16. Aqui está. E vamos em frente. Talvez você queira fazer 4 menos 12, mas não deve. A prioridade é da multiplicação. Então, esse 4 aí, eu vou só repetir. A conta que eu vou fazer agora é menos 12 vezes menos 16. Na multiplicação de números com sinais iguais, o resultado é positivo. E eu já vou colocar o mais aqui. Agora, 12 vezes 16 é igual a 192. Então, menos 12 vezes menos 16 é igual a mais 192. Finalmente, vamos poder dizer que o valor do delta é 196. Pois, 192 mais 4 dá 196. E nós já determinamos o valor do delta associado a esta equação polinomial do segundo grau. Cada equação polinomial do segundo grau está associada a um delta, a um discriminante. E, neste caso, o seu valor é 196. Ele será importante na próxima etapa do processo. Vamos em frente. Para determinar os possíveis valores para x, a gente pode proceder da seguinte maneira. A gente coloca um traço grande de fração assim, ó. E, no numerador, a gente vai escrever o oposto do valor do B. Uma vez a gente vai fazer a conta com mais, outra vez vai fazer a conta com menos. Em seguida, você tem aqui a raiz quadrada do delta. É por isso que a gente calcula o delta ali primeiro, né? Aqui a gente tem a raiz quadrada do delta. No denominador da fração, você vai colocar o dobro do valor do A. Essa aqui é a famosa fórmula de Bhaskara. É a fórmula resolutiva de uma equação polinomial do segundo grau. Você pode aplicá-la sempre que quiser resolver uma equação polinomial do segundo grau. Vamos ver como é que fica a sua aplicação neste caso. Vamos começar por aqui. Aqui nós temos o oposto do valor do B. Neste caso, B vale menos 2. Qual que é o oposto de menos 2? O oposto de menos 2 é 2. Em seguida, a gente faz uma vez a conta com mais, outra vez a conta com menos. E aqui nós temos a raiz quadrada do delta. Quanto que foi o delta? Neste caso, o delta é igual a 196. Então, eu coloquei aqui a raiz quadrada de 196. Só que a raiz quadrada de 196 vale 14. Então, eu vou apagar isso aqui. Vou colocar logo o seu valor, que é 14. Como assim, professor? Você está dizendo que a raiz quadrada de 196 é 14? Isso é verdade porque 14 é o número positivo que multiplicado por ele mesmo dá como resultado 196. A gente tem um montão de vídeos aqui no canal explicando como determinar a raiz quadrada de um número. A raiz quadrada de 196 é 14, pois 14 é um número positivo, que multiplicado por ele mesmo dá 196. Uma das maneiras que você pode utilizar para determinar o valor de uma raiz quadrada é o método das tentativas. Deixa eu apagar isso aqui e vamos em frente. No denominador, eu escrevo o dobro do valor do A. Neste caso, o A vale 3. O dobro de 3 é 6. Aqui está. E vamos em frente. Neste caso, como o delta foi positivo, teremos duas soluções diferentes. Uma delas eu vou chamar de x1. Aqui está. E a outra eu vou chamar de x2. Uma vez quando eu fizer a conta com mais, outra vez quando eu fizer a conta com menos. Vamos ver como que vai ficar. Vamos começar fazendo a conta com mais. 2 mais 14. 2 mais 14 é 16. Então, eu escrevo 16 aqui em cima e o denominador vale 6. Agora, vamos fazer a continha com menos. Muito cuidado nessa hora. 2 menos 14. Repetindo. 2 menos 14 dá menos 12. Exatamente. 2 menos 14 dá menos 12. E o denominador vale 6. Nós já encontramos as soluções. Vamos colocá-las dentro do conjunto solução. Vamos lá. Eu vou começar colocando essa solução negativa aqui. Menos 12 sobre 6. Lembre-se que toda fração corresponde a uma divisão. Menos 12 sobre 6 é menos 12 dividido por 6. E o resultado dá menos 2. Aqui está. Eu estou dizendo para você que menos 12 sextos é igual a menos 2. Agora, eu vou colocar aqui a solução positiva. 16 sextos. Perceba que essa é uma fração que pode ser simplificada. Tanto 16 como 6 são divisíveis por 2. 6 dividido por 2 é igual a 3. E agora, 16 dividido por 2 é igual a 8. Então, eu estou dizendo para você que 16 sextos é igual a 8 terços. Então, essas são as duas soluções dessa equação polinomial do segundo grau. Como assim, professor? Se você substituir o x aqui e aqui por menos 2, com cuidado, colocando entre parênteses, bem bonitinho, você vai ter uma expressão numérica cujo valor de fato é igual a zero. Se você substituir o x aqui e aqui por 8 terços, com cuidado, você vai ver também uma expressão numérica cujo valor de fato é igual a zero. Agora, ao substituir x aqui e aqui por qualquer outro número que não seja menos 2, que não seja 8 terços, aí a expressão numérica correspondente não vai ser zero. É por isso que essas são as soluções para esta equação polinomial do segundo grau. Eu espero que esse vídeo aqui tenha te ajudado. Ele foi feito para te ajudar. Se ele ajudou, deixe um comentário com uma carinha sorrindo. Eu vou gostar de ver. Agora, se você aprendeu mesmo, talvez você queira continuar praticando, resolvendo esta equação polinomial do segundo grau aqui. 2x² menos 13x menos 15 igual a zero. Quais são os possíveis valores para x que tornam esta igualdade verdadeira? Se você conseguir resolver, deixe um comentário com as soluções que você encontrar. Eu vou gostar de ver. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho